E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda Hoje a gente vai fazer mais um comparativo entre duas caixas de som que tem praticamente o mesmo preço E temos aqui duas marcas que tem bom custo-benefício Estou falando da MIFA A90 e aqui do outro lado temos a Transmart T6 Pro Neste vídeo a gente vai fazer o comparativo de áudio e também vou falar as suas principais características de cada modelo Para vocês ficarem por dentro e ver qual que leva a melhor e qual que se torna a melhor opção para quem está em dúvidas e está adquirindo E para você descobrir é bom ficar comigo até o final do vídeo E temos aqui galera duas caixas de som com bom acabamento, bom custo-benefício também Até porque a faixa de preço das duas vai aí por volta de 450 a 350 reais Isso vai depender muito da loja, do vendedor E se você for comprar no Brasil, óbvio você vai pagar um pouco mais caro pois é através de revendedores Já pelo site da AliExpress, dependendo da promoção, às vezes você consegue achar ali até por 300 reais Isso é claro, se você for utilizar um cupom de desconto bacana que sempre tem lá no AliExpress E os links para compra estará na descrição do vídeo Vamos falando aqui as principais características, começando com o modelo da MIFA Que a MIFA, segundo a marca, entrega 60 watts de potência, bateria com duração de até 24 horas Sendo elas aí 8000 mAh Ela tem um acabamento legal, tem a certificação à prova d'água, fiz o teste na água e realmente é a prova d'água Está funcionando aí até hoje Ela tem luzes de LED nas laterais que enfeitam bastante, dá um charme a mais Para quem não gosta tem como estar desligando Ela conta com alça de transporte que dá para você levar ela no ombro E essa caixa de som, galera, tem várias funções Você não fica sempre limitado no Bluetooth 5.0, um Bluetooth excelente E você pode estar utilizando também, olha só Entrada auxiliar, cartão de memória, USB para pendrive E também você pode estar recarregando a bateria que é a entrada tipo C, o mais atual, né? Então ela é completar, digamos assim Aqui na portinha, a parte de trás fica bem vedada por conta da certificação contra a água Ela tem em volta um tecido, né? E nas pontas em plástico que parece muito borracha, um plástico de boa qualidade, por sinal Embaixo aqui também temos os pezinhos em borracha para poder melhor ficar fixado É... eu acho que eu falei todas aí, né? Falei todas as principais características Um detalhe dela, galera, é que ela conta com essa case Com essa alça de transporte aqui Caso você queira levar ela aqui dentro, pode levar Ou então tem a alça de transporte que fica aqui dentro Que você coloca aqui, ó, nesses grampos E aí você transporta ela no ombro Então é excelente, é uma case de boa qualidade Toda emborrachada E galera, sinceramente, pelas especificações A boa qualidade sonora que ela tem a oferecer Case, alça de transporte Por isso que aí é um dos melhores custo-benefício no mercado E é uma das mais vendidas da marca Mirfa A Mirfa tá se destacando aí, igual a Transmart A Anker, som de core Tá crescendo pra caramba E sempre tá vindo aí com novidades e produtos com bom custo-benefício Vamos passando aqui pra Transmart, que é a T6 Pro Essa caixa de som conta com bateria de 10.400 mAh Uma bateria gigantesca Ela tem a duração de até 24 horas, segundo a Transmart Ela também conta com luzes de LED nas laterais Olha lá Tem um acabamento muito bonito Temos aí os radiadores passivos Marca Transmart Aqui a logo Temos em volta aqui em tecido Os botões emborrachada Uma caixa de som com construção sensacional Ela conta aqui também com esse É uma alça pra você levar na mão Ou então pode colocar um exemplo Tentar enganchar ela no seu cinto Ou na sua bolsa Algo assim do tipo Mas isso aqui facilita muito no transporte Pra você levar a caixa de som Digamos assim O modelo aqui da Mifa Tem a opção de você levar no ombro E essa aqui pra você levar na mão Dessa forma aqui Então aí você tem que ver qual que melhor te agrada Qual que é mais fácil pra você estar transportando Mas as duas tem uma portabilidade muito legal Pois não são tão grandes São pequenas Pequenas assim, entre aspas Mas é uma caixa de som aqui galera Com boas funções também Assim como o modelo da Mifa Que eu sempre falo bem Porque você não fica sempre limitado Com as funções Com a função somente Bluetooth Ela também tem Olha só Entrada USB pra utilizar pendrive Temos a entrada pra cartão de memória Entrada de recarregamento da bateria no tipo C E temos a entrada auxiliar Pra você conectar via cabo P2 O diferencial dessa caixa de som aqui É que ela não é a prova d'água Ela tem certificação contra água Que é IPX6 Que pode tomar jatos fortes de água E também tem a certificação aí contra poeira Aqui na parte de trás galera Tem mais algumas especificações Pra quem não gosta Tem como estar desligando as luzes de LED Ela conta com equalizadores pré-definidos Tem a função hands-free Pra atender chamadas Ela conta também com Vamos ver aqui Equalizadores como eu falei Tem a função TWS Que dá pra você parear com outra Transmart T6 Pro O modelo da Mifa também tem a função TWS Porém você tem que conectar com outra Igual galera Você não consegue conectar com outra Transmart A não ser que seja igual E também a Mifa da mesma forma Você não consegue conectar um exemplo Com a Mifa Wildbox Com a Mifa A90 Tem que ser iguais Bom Falando aí as principais Vamos para o que interessa Bora para o teste de áudio Vou colocar a mesma música De uns dois modelos Pra vocês me dar Fazer a análise aí né Primeiramente estará em 50% do volume Depois vou aumentar para 100% Pra você ter uma melhor análise aí E uma melhor experiência Eu aconselho que utilize Fones de ouvido Beleza? Começando os testes aqui Com a caixa de som Mifa A90 Curte o som aí 50% do volume pessoal Aumentando para 100% Jason Voorhees Mifa A90 E um canto de música Yeah, yeah MD JPB It's all you right, baby Yeah Why you mad? I got a bag, bro Name hot in these streets No Tabasco But I'm so stuck That's a fact, yo And if you think I'm rain You can run it back, yo Or I run it back You know that I run it Everything you wanna do I already done it And I got your little boo Telling me she love me I got this one That one Damn, it's gonna be a long night Yeah You know I said I said Damn, it's gonna be a long night Yeah Let's go Yeah Yeah This is gonna match Yeah E That's it That's good Or Nothing I 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 Passando para a Transmarch T6 Pro. 50% do volume. Vale lembrar, galera. Dá para você utilizar ela tanto deitada, utilizando o cordão, ou em pé. 50% fica com um som bem baixinho nas duas. Um som bem ambiente. Aumentando para 100%. Aumentando para 100%. Aumentando para 100%. Tchau, tchau. 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 processos exclusivos que você só encontra primeiramente aqui no canal e produtos com bom custo-benefício procura estar trazendo aqui então se inscreva isso é totalmente de graça e me ajuda para caramba. Não se esqueça do like e siga o canal nas redes sociais nosso Instagram Facebook Tik Tok eめて por lá sempre poste novidade os links estarão lá nos comentários abaixo beleza então é isso galera valeu um forte abraço e até o próximo video. Tchau, tchau.